Porque o Lula quando entrou, parou todas as escolas técnicas de São Paulo do programa do Proep, de forma pequena, mesquinha, você sabe disso. Eu queria apenas saber, sempre que ele ficou nervoso, eu só queria saber porque ele fala uma coisa, fala uma coisa e não acontece. Não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo, ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo procurador da república, tenho 32 anos de vida pública, honrada. Aonde é que começou a compra de votos pura nesse país? O governador por acaso esqueceu do processo da reeleição de 1996? O governador por acaso esqueceu que foi ali que começou a podridão e que não se permitiu que houvesse uma CPI para apurar? Quando o governador fala do Valério Dutra, ele poderia dizer que começou em Minas Gerais. Quanta mentira, quanta mentira, como o Lula mudou. Não seja leviano, não seja leviano. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, depois de ter quebrado o Brasil. Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.